Olá pessoal dos Segundos Anos, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei com vocês para a nossa aula de matemática e junto comigo a professora Eliana. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim ajudar a professora Damares. Bem-vinda, Pro. Obrigada. O tema da nossa aula de hoje, Segundos Anos, é gráfico de colunas, porém, antes de iniciarmos, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos na aula da semana passada? Vamos lá então. Na aula da semana passada, nós estudamos sobre os sólidos geométricos. Além disso, nós aprendemos a relacionar os objetos do cotidiano aos sólidos geométricos e identificamos também algumas características dos sólidos. Lá vocês puderam também relacionar aos diferentes grupos, grupos, o grupo dos corpos redondos e o grupo dos poliedros também, tá? Vamos lá então. Vamos pensar agora. Você já viu esse tipo de representação e como se chama? Veja bem, nós temos aqui uma representação, essa representação, portanto, ela chama-se gráfico, esse especificamente é um gráfico de colunas, isso mesmo. Vocês já viram, por exemplo, esse tipo de representação numa revista, num jornal, numa televisão, já viram? Agora, para que serve o gráfico então? Para que serve esse tipo de gráfico? Ele serve para organizar um número considerável de informações, facilitando na visualização e na compreensão ali das informações do gráfico, tá? Agora, você sabia que os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas? Agora, nós veremos os portadores, ou seja, onde que nós podemos encontrar os gráficos. Nós podemos encontrar, por exemplo, num jornal impresso, nós podemos também encontrar em uma revista, nós podemos encontrar também em um site e nós podemos encontrar também na própria televisão, tá? Vamos lá. Tipos de gráfico. Hoje, como eu disse para vocês, o foco da nossa aula será gráfico de colunas, porém, é importante também que a gente conheça os outros tipos de gráficos, tá? Então, vamos lá. Nós temos, portanto, existe o gráfico de colunas, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora. Então, veja bem, esse é um gráfico de colunas, por quê? Nós temos aqui as colunas, como vocês podem ver, as colunas, elas estão na vertical, então aqui, ó, na horizontal, nós temos as variações e aqui, na vertical, nós temos a escala, tá? Então, gráfico de colunas, as colunas, portanto, na vertical. Agora, nós temos também o gráfico de barras. Veja bem, então, o gráfico de barras. É esse aqui que eu estou mostrando para vocês. No gráfico de barras, nós temos as barras, porém, como vocês podem ver aqui, está na horizontal. Na horizontal, aqui, como vocês podem ver também, nós temos a escala, diferente do gráfico de colunas, a escala vem lá na vertical, aqui nós temos, portanto, a escala na horizontal. E aqui nós temos as variações aqui na vertical, tá? Essa é a diferença, então, do gráfico de colunas para o gráfico de barras. Mas nós também temos, existe, portanto, o gráfico de linhas. Veja bem como é o gráfico de linha. O gráfico de linha, geralmente, ele é usado para mostrar a evolução de um dado ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui no próprio gráfico, mostrando aqui a evolução do nível de partículas com precipitação. Ao longo do tempo, vocês podem ver aqui a própria data, primeiro de janeiro de 2007, até primeiro de setembro de 2007. Então, mostrou aí a evolução aí, no caso do nível de partículas. Nós também temos, segundo os anos, o gráfico de setor, tá? Vou mostrar para vocês, então, o nosso gráfico de setor. O gráfico de setor, como vocês podem ver, ele tem um formato de uma circunferência, tá? Ou seja, ele mostra o todo. Depois, ele é dividido conforme a quantidade de cada dado. Como vocês podem ver aqui, ele foi dividido, mostrando, portanto, aqui a quantidade exata de cada dado. Vamos lá. O gráfico de colunas é uma forma de organizar um conjunto de dados de uma pesquisa, que é o que faremos ao longo da nossa aula de hoje, tá? O gráfico de colunas permite uma rápida visualização dos dados, possibilitando a obtenção de informações rapidamente. É aquilo que eu disse para vocês no início da aula. O gráfico, portanto, ele facilita a visualização e a compreensão ali dos dados apresentados. Aqui eu trouxe para vocês, na aula sobre tabela de dupla entrada, realizamos uma pesquisa e organizamos os dados na tabela. Então, não sei se vocês se lembram, segundo os anos, nós construímos junto essa tabela na aula de tabela de dupla entrada. Como vocês podem ver, os dados apresentados nessa tabela foram a partir de uma pesquisa, né? Na qual eu realizei com os meus alunos do segundo ano A, tá? Agora, nós pegamos, organizamos os dados da tabela em um gráfico de colunas. Eu peguei aqueles mesmos dados da tabela, tá? Que nós construímos e organizei aqui, portanto, no gráfico, tá? No gráfico de colunas. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tanto a tabela quanto o gráfico é um importante instrumento de organização de dados de uma pesquisa, tá? Por isso que eu trouxe os dois para vocês. Conhecendo os elementos de um gráfico. Vamos conhecer agora os elementos de um gráfico. Então, o gráfico, ele é composto pelo título, como vocês podem ver aqui, título do gráfico, frutas preferidas da turma do segundo ano. Então, o título, ele informa o que será tratado ali no corpo do gráfico, tá? Nós também temos no gráfico de colunas o eixo horizontal, como a própria setinha que está indicando, eixo horizontal, e nós temos também o eixo vertical. No eixo horizontal, nós temos, nós temos as variações. O que são as variações, pessoal? Veja bem aqui, as variações nós temos aqui, morango, melancia, uva e banana. As variações é, portanto, os dados, né? Encontrados na pesquisa. Variações, os dados encontrados na pesquisa. Nós também temos a escala. Veja, então, a escala, então, desse gráfico aqui, ó. Essa escala, ela foi de 1 em 1. Então, veja, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso, essa escala foi de 1 em 1, mas ela pode variar. Ela pode ser de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 100 em 100, dependendo aí dos valores encontrados na pesquisa, tá bom? Nós também temos, neste caso aqui, as colunas, como vocês podem ver aqui. Nós temos as colunas. O que as colunas representam, pessoal? As colunas representam a quantidade de cada dado encontrado na pesquisa, tá bom? E nós também temos a legenda. Isso mesmo. Veja bem, então, aqui, a nossa legenda. A cor azul, que representa, no caso, os meninos, e a cor rosa, que representa, portanto, as meninas, tá? Nós temos também, segundo os anos, a fonte. Veja, então, a fonte deste gráfico. Fonte, segundo o ano A, é Mebe Nazaré. O que significa, então, a fonte? De onde essas informações foram extraídas, ou seja, de onde essas informações foram retiradas. Vamos, agora, para uma pesquisa. Isso mesmo. Nós vamos conhecer as quatro etapas de uma pesquisa, tá? Detalhadamente. Portanto, para essa pesquisa, eu pensei no seguinte tema. Brincadeira, tá? Então, a partir deste tema, eu elaborei a seguinte pergunta. Que brincadeira você mais gosta? Essa pesquisa foi realizada com os meus alunos do segundo ano A, da Escola Nazaré. Veja, então, quais foram as brincadeiras que eles mais gostam. Pega, pega. Esconde, esconde. Cabo de guerra. E aqui, queimada. Pessoal, agora nós vamos para a segunda etapa da pesquisa, tá? A segunda etapa é as respostas, ou seja, os dados obtidos a partir da pesquisa. Como vocês podem ver aqui, nós temos as respostas dos meus alunos do segundo ano A, porém, eu escolhi cores diferentes para representar cada brincadeira. Mesmo usando esse critério, né, para estabelecer ali o número de votos de cada brincadeira, vocês podem perceber que essas informações ainda estão desorganizadas, estão difíceis de nós visualizarmos, de compreendermos esses dados. Portanto, o que é que nós faremos agora? Nós faremos a terceira etapa da pesquisa, que é o quê? A organização desses dados. Para isso, nós vamos utilizar um importante instrumento, que é o próprio gráfico de colunas, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, agora, nós faremos juntos a construção desse gráfico, tá? Comigo também, a professora Eliane. Primeiro passo, para construirmos o gráfico, nós temos que pensar no título, ou seja, o que será tratado naquele gráfico. Como o tema da nossa aula foi brincadeiras e a pergunta foi brincadeiras que os alunos mais gostam, o título da nossa aula é Brincadeiras da Turma do Segundo Ano A, tá? Vamos colar, então, o nosso título. Então, onde vai o título? Aqui, né, Prô? Sempre no início do nosso gráfico. Agora, nós iremos também inserir aqui no nosso gráfico as variações, pessoal, ou seja, os dados coletados ali a partir da pesquisa. Vamos lá, Prô? Vamos lá. Primeira brincadeira. Cabo de guerra. Isso mesmo. Segunda brincadeira. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Terceira brincadeira. Pega, pega. E, quarta brincadeira. Queimada. Isso mesmo. Agora, pessoal, nós vamos inserir a escala, aquilo que eu já disse para vocês anteriormente, a escala não precisa necessariamente ser uma escala de um em um. Nesse caso, nós vamos usar uma escala de dois em dois, tá? Então, a nossa escala vai dois em dois. Exatamente. Agora, junto com vocês e com a professora Eliane, nós faremos a contagem, né, das respostas, os dados obtidos a partir da pesquisa. Iremos registrar, então, no nosso gráfico, vamos lá? Nós temos, então, cabo de guerra. Vamos começar para o cabo de guerra, né, Prô? Vamos. Vamos lá. Um, dois, três. Então, cabo de guerra, três votos. Então, nós vamos. Isso, inserir a coluna que vai até o número três. Então, três votos. Vamos para a próxima brincadeira. Esconde, esconde. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco votos. Cinco votos. Cinco votos. Então, a nossa barrinha tem que ir, portanto, até o número cinco. Isso mesmo. Muito bem. Vamos, então, para a próxima brincadeira. Pega, pega. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez votos, Prô? Dez votos. Então, a nossa coluna tem que alcançar até o número dez. Isso mesmo. Muito bem. Vamos, agora, para a última brincadeira. Um, dois, apenas dois votos. Então, a nossa coluna tem que alcançar até o número dois. Muito bem. Pra cima. Mais pra cima. Um, dois, aqui. Isso. Muito bem. Agora, pessoal, que nós já inserimos, então, as informações no nosso gráfico, está faltando algo. O que? A fonte. Ou seja, de onde essas informações foram retiradas. Então, vamos inserir, portanto, a fonte no nosso gráfico. Que foi a sábado da Prodamares. Isso mesmo. Segundo ano A. Muito bem. Agora, nós vamos para a quarta etapa da pesquisa, tá? Então, aqui é a terceira etapa ainda, a terceira etapa, a organização dos dados da pesquisa. Como vocês podem ver, esse mesmo gráfico foi o gráfico que nós fizemos a construção. Vamos, agora, para a quarta etapa, que é a análise dos dados da pesquisa. Vamos lá, então. Qual a brincadeira teve maior número de votos? Vamos observar, então, aqui o gráfico. Observando o gráfico, qual foi a brincadeira que teve o maior número de votos? Veja bem. Cabo de Guerra teve, portanto, três votos. Esconde, esconde, teve cinco votos. Pega, pega, dez. E queimada, apenas, dois votos. Então, qual a brincadeira mais votada? Foi qual brincadeira? Isso mesmo, pega, pega. Agora, qual brincadeira menos votada? Vamos observar, então. Nós vimos que pega, pega foi a mais votada porque teve dez votos. A menos votada, observando aqui o próprio gráfico, nós podemos ver que é qual? Queimada. Por quê? Porque obteve apenas dois votos. Então, veja bem, queimada. Agora, qual a diferença de votos entre essas duas brincadeiras? Olha a palavra, diferença. Toda vez que a gente vê essa palavra, dá ideia de quê? Dá ideia de subtração. Portanto, nós precisamos realizar uma subtração entre a brincadeira mais votada e a menos votada. Vamos lá, então, compreender melhor aqui. Veja bem, nós temos aqui as brincadeiras pega, pega e queimada, queimada com dois votos. Nós precisamos, então, retirar esses dois votos de pega, pega. Se retirarmos, portanto, aqui dois votos, veja, então, quantos votos nós sobramos aqui. Lembrando que a nossa escala é de dois em dois. Então, dois, quatro, seis, oito. Portanto, oito votos a mais do que queimada. A diferença de votos entre essas duas brincadeiras, então, é igual a oito votos. Vamos lá. Quantos votos as brincadeiras esconde-esconde e cabo de guerra receberam juntas? Então, vamos observar aqui o gráfico, ó. Cabo de guerra com três votos e esconde-esconde com cinco. Três mais cinco é quanto? Oito. Isso mesmo. Então, elas receberam juntas, portanto, oito votos. Agora, quantos alunos participaram da votação? E aí, como que eu faço para descobrir quantos alunos participaram da votação? Eu faço o quê? Eu faço a soma de todos os votos aqui. Então, cabo de guerra, três votos. Esconde-esconde, cinco. Três mais cinco, oito. Pega-pega, dez. Então, oito mais dez, dezoito. Mais dois de queimada, dezoito mais dois, portanto, vinte votos. Então, quantos alunos participaram da votação? Vinte alunos. Vamos continuar agora. Leitura e interpretação de gráfico. Agora, nós faremos a leitura e a interpretação desse outro gráfico, que é brinquedos mais vendidos em setembro. Lembrando que os dados são fictícios, pessoal. Ou seja, foram criados, tá? Não partiu de uma pesquisa específica, tá bom? Então, vamos lá. Qual o brinquedo menos vendido e qual a quantidade? Vamos lá? Nós temos aqui, portanto, o mesmo gráfico que nós vimos anteriormente no slide. Beba Live teve, portanto, foram vendidos sessenta. Lança Dardo foram vendidos vinte e cinco. Hot Wheels, trinta e cinco. Boneco Titã, dez. Skates, vinte e cinco. Observando, então, o nosso gráfico, qual foi, então, o brinquedo menos vendido? Observando aqui pelas próprias barrinhas, já dá para a gente saber. Então, vamos lá, ó. Boneco Titã com apenas dez itens vendidos, tá? Boneco Titã. Agora, qual o brinquedo de maior venda e qual a quantidade? Como nós já vimos aqui, pela própria barra, já dá para a gente perceber. Qual foi o brinquedo mais vendido? Beba, Beba Live com sessenta bonecas, então, vendidas. Isso mesmo, veja bem, Beba Live. Agora, quantas Beba Live foram vendidas a mais que o boneco Titã? Olha a palavra, a mais, da ideia de quê? De comparação entre essas duas quantidades. Ou seja, nós teríamos que realizar, portanto, uma subtração. Isso mesmo. Para a gente poder entender melhor, vamos continuar aqui para vocês entenderem, ó. Então, boneco Titã, foram vendidos, portanto, dez bonecos. Nós precisamos realizar, então, uma subtração, ou seja, nós iremos retirar esta mesma quantidade, dez, da Beba Live aqui que vocês estão vendo. Então, retiramos dez. Vamos ver quanto vai sobrar? Veja bem, lembrando que a nossa escala é de cinco em cinco. Então, vamos lá, ó. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. Ou seja, quantas Beba Live foram vendidas a mais que boneco Titã? Isso mesmo. Foram vendidas, portanto, cinquenta bonecas a mais. Agora, quais brinquedos tiveram a mesma quantidade de vendas e qual o total dos dois juntos? Vamos, então, observar o nosso gráfico aqui. Onde é que nós podemos ver aqui que a nossa coluna tem a mesma quantidade? Observando aqui, nós podemos ver que Lança Dardo teve, então, vinte e cinco, né, de vendas, e o Skate também a mesma quantidade, ó, vinte e cinco também. Então, foram quem? Lança Dardo e Skates, que obtiveram a mesma quantidade. Agora, quanto que os dois, somando as duas quantidades, quanto que dá? Se um vendeu vinte e cinco e o outro vinte e cinco também, juntando os dois, quanto que dá? Vinte e cinco mais vinte e cinco, portanto, é igual a cinquenta, tá? Tá? Então, foram vendidos cinquenta brinquedos. Qual a diferença de vendas entre os brinquedos Hot Wheels e Skates? Olha a palavra, pessoal, a diferença, isso mesmo. Ou seja, nós temos aí a ideia de subtração. Então, vamos lá observar o gráfico mais uma vez? Hot Wheels e Skates. Então, veja bem aqui, ó. Nós precisamos saber quantos Hot Wheels foi vendido a mais do que Skates. Então, Hot Wheels, trinta e cinco. Skates, portanto, vinte e cinco, ó. Aqui, trinta e cinco. E aqui, vinte e cinco. E aí, trinta e cinco menos vinte e cinco, quanto que dá? Isso mesmo, é igual, portanto, a dez. Nesta aula, aprendemos a organizar os dados de uma pesquisa em um gráfico de colunas. Bom, pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Agradeço também a participação da professora Eliana. E até a nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Olá, galerinha. Tudo bem? Eu sou o professor Gilvaro Andriotti. Estou aqui hoje com a professora Tati, com a professora Karina. E nós somos professores aqui da Rede Municipal de Itatiba. E viemos trazer algumas atividades para brincar com vocês hoje. Vamos lá? Bom, a nossa primeira atividade de hoje é o Ovo Ball. E qual vai ser os materiais necessários para a gente brincar hoje? Uma caixa de ovos, tá bom? E algumas bolinhas. Qualquer bolinha que você tiver em casa aqui, pingue. E como vai funcionar? Uma pessoa vai ficar segurando a caixa de ovos. E os outros vão ficar aqui do outro lado. E cada um vai ter três tentativas. Então a professora Karina vai ficar de frente para mim. Aqui a gente marcou algumas pontuações. Um, cinco, quinze. E dependendo de onde a bolinha cair, vai ser somado o ponto. Então como vai funcionar? Vamos lá. Vou jogar e a professora Karina vai tentar me ajudar. Um, dois, ah, tem mais uma bolinha, vamos mais uma. Quatro vezes, vamos lá. Aí, vamos ver quantos pontos a gente fez? Vamos lá. Então foi um ponto, dois pontos, valia cinco, sete pontos, oito pontos. Agora vamos ver a professora Tati. Tomara que ela acerte menos. Eu ganhava. Vamos lá. E vamos ver quantos pontos acertaram. Um ponto, mais quinze, já ganhei. Dezesseis, dezesseis mais cinco, vinte e um, vinte e dois pontos. Perdi. Droga. E aí você pode brincar com a sua família, com quem estiver na sua casa. Tá bom? Vamos para a próxima brincadeira? Vamos lá? Vamos guardar aqui a caixinha. Bom, pessoal, a próxima brincadeira se chama corre-copos. Por que corre-copos? Nós vamos estar usando aqui, ó. Peguei alguns copos, né? Geralmente é interessante você usar copos que encaixem no outro. Pode ser até copinho plástico, aqueles descartáveis, se eu tiver, mas que encaixem no outro, certo? Corre-copos. Nós temos aqui cinco copos e do outro lado também cinco copos. Vamos posicionar. E aqui nosso espaço pequeno, mas você pode fazer um pouco mais longe do outro. A gente colocou aqui a distância no xizinho de apenas um passo, certo? Mas você pode colocar um pouquinho mais longe, então se você tiver um espaço grande no corredor, na sua casa e tal. Certo? O que nós vamos fazer? Tem algumas variações. Vamos eu com a professora Karina? Pode ser? Eu e a professora Karina vai estar... Eu vou estar demonstrando uma vez e aí depois faz a competição para valer. Certo? Nós vamos ficar aqui, pegar ao sinal do professor, né? Pode ser, professor? Claro. Nós vamos ter que pegar o copo e colocar um copo em cada xiz, certo? Colocando todos os copos, quem sentar na cadeira primeiro pontua. Vamos lá? Vamos lá? Quero falar já, então? Vai. Vai. Prepara. E... 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 Já! Perdi! Meu copo caiu! Ah, de novo. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos ter que recolher os copos, certo? Recolher os copos, voltar lá e sentar, certo? Tem que deixar ali, não pode cair, igual eu fiz. Se caiu, tem que voltar a consertar. Vamos lá, professor. Vamos lá? Prepara. E... 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 Vai, professor. Já! Beleza? Uma outra variação que dá para fazer, pessoal, é a gente fazer a troca de copos. Vamos colocar de novo aqui, professora Karina? Um copo de cada vez, tá? O que eu tenho que fazer? Eu levar meus copos para aquela fileira e a professora Karina trazer os copos para essa fileira, Terminou todo, sentou um pouco. Fique desperto para não bater um com o outro, para não trombar, tá certo? Vamos lá? Prepara. E... E... Vai. É isso que... Ufa, eles confusam um pouquinho a cabeça, certo gente? Mas finalizando, certo? Muito legal E uma outra variação que dá para a gente fazer, que é bem legal também É a gente abrir e fazer Se você na sua casa tem espaço, você pode fazer zigue-zague Corrida de zigue-zague, igual no treino de futebol Que a gente fica assim Só que aqui como nós temos pouco espaço, o que nós vamos fazer? Abre, fecha Abre, no mesmo No mesmo? Ó Abriu, fechou Abriu, fechou Abriu, fechou Só que é para lá Né? Entendeu? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Prepara Começa fechando Que abriu, fechou, né? Vai E vai Aê Uhul Ganhei, professora E aí, pessoal? Bem legal essa atividade Tá? Adapta em casa Faz um espaço maior Para correr bastante E agora o professor Giovanni Vai explicar A próxima atividade Para vocês Pessoal, agora A última atividade de hoje Nós vamos fazer O campo minado E como relacionar O campo minado? Você pode usar Os pisos do chão Da sua casa Tá bom? E como vai funcionar? Cadê aquele papelzinho Ah, tá aqui Deixa eu pegar Você vai fazer Uma folha de papel A quantidade certinha Aqui a gente fez Três, né? Cinco E vai fazer igual No piso da sua casa Aqui a gente está fazendo Com fita crepe Tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai anotar Alguns lugarzinhos Que tem as bombas Então aqui a gente colocou Tira o x A bomba aqui Uma bomba aqui Uma bomba aqui Uma outra bomba aqui E uma aqui Só que as professoras Não sabem E como que vai funcionar? Um lugar fica lá E elas vão Pular para algum lugar Se caso Ela pular no lugar Que tiver a bombinha Ela vai ter que voltar Desde o começo Até ela conseguir Chegar no final Tudo bem? Vamos lá, professoras? Só um minutinho, professor A gente está arrumando O campo minado aqui, certo? Deixa eu mostrar vocês aqui Vamos lá Dividir em três, né? Nós vamos dividir em três Beleza? Pega o cheio ali Você pega, professor? Aí A professora Karina vai marcar Então vamos lá Quem que vai fazer? Eu e a professora Karina, né? Então vamos lá Quem vai ser primeiro? Vocês não sabem do... Vai, pedra, papel, tesoura Professora Vamos aqui então Pedra, papel, tesoura Ixi, a professora Karina ganhou Vamos lá então? Vai É? Você ganhou? Mas a pedra... Ah é, papel Papel Papel, vai Vamos lá então? Pode ir, professorar cá Muito bem Ixi, bomba Voltou Vamos lá Pode ir, Tati Foi Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom A professora Tati ganhou Olha só Uhul Bom, mais uma vez, professor Karina Vai o que, né? Vamos lá Vamos lá Vou voltar lá então Muito bom Muito bem Ganhou também É, uma dica interessante, né? Memorizar o caminho que o outro fez Se você errou a primeira Memoriza, né? O caminho que o colega fez Que foi isso que a professora Karina fez Que se deu bem E se caso errar, né? É Não cometer o mesmo erro Pessoal, obrigado por hoje Espero vocês na próxima aula, viu? Tchau, tchau Beijão, tchau, tchau Olá, pessoal do Segundo dos Anos Tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa E hoje nós vamos ver Diferentes versões do mesmo conto E vamos fazer a leitura de uma notícia Tá bom? Notícia bem diferente Eu acredito que vocês vão gostar bastante Pra começar nossa aula Opa! Pra começar A professora sempre pede Que vocês estejam aí, então Com o caderno Pra fazer as anotações Colocando, então O cabeçalho Com o nome da escola Cidade e data Olha lá O nome da escola Itatiba A data que vocês Estão assistindo a essa aula O mês e o ano Escrever o nome da disciplina E atividade Esse a professora Sempre deixa pronto aí pra vocês Olha lá Língua portuguesa Na aula de hoje Diferentes versões E leitura de notícias É sempre importante Fazer algumas observações No caderno Tá bom? Principalmente língua portuguesa Que nós estamos estudando O projeto contos, né? E às vezes No banco de atividades Acaba ficando alguma dúvida Ou as professoras Estão fazendo aula Vocês não estão conseguindo Entender alguma coisa Então é sempre importante Fazer algumas observações As observações podem ser Forma da escrita Quando vocês estiverem Observando as aulas Ou então Representações A partir de ilustrações Como a professora já sugeriu Em algumas aulas daqui Certinho? Muito bem Mas antes da gente Inserir o conteúdo de hoje Nós vamos fazer Uma breve retomada Do que nós vimos Na última aula O que nós vimos então? Nós fizemos uma análise Do conto O gato de botas Até falei pra vocês Que era uma análise Bem diferente, né? Foi feita uma análise Em forma de um jogo Do quiz E fizemos o estudo De alguns sinais De pontuação Lembrando que a professora Ainda vai voltar Com mais um sinal De pontuação Que inclusive Está aparecendo lá No sétimo bloco De atividades A professora vai dar Uma ênfase Diferente Para um dos sinais De pontuação Provavelmente Na próxima aula A gente vai estar Analisando esse sinal Então Certo? E hoje Nós vamos fazer Uma análise Uma comparação De uma história Muito conhecida Você já conhece A história da Cinderela Ou gata borralheira? Prepare-se Que aí vem Um desafio Essa história Da cinderela Ou da gata borralheira Como a professora Colocou aí Para vocês O nome vai depender Bastante Do escritor Tá? A professora Vai trazer A análise De alguns trechos Dessa história Dos dois principais Escritores Desse conto Tá bom? Que vocês vão ver Daqui a pouquinho Esse conto Está nesse livro Aqui também Do ler e escrever Algumas pessoas Estão com um pouco De dificuldade Para identificar Então eu sei que as escolas Entregaram o livro Laranja Que é o livro De texto dos alunos E esse livro aqui O ler e escrever E que é o EMA Então tem as atividades Tanto de matemática Quanto de língua portuguesa E se vocês virem aqui Na segunda parte Do livro Vai aparecer Então Os contos Alguns são só Para leitura Olha lá No livro Nós temos A versão Cinderela Tá bom? Então é nessa Nessa página aqui Página 162 Vocês podem estar fazendo A leitura Na íntegra Do texto Tá bom? Então usem bastante O livro aí Como referência Principalmente Para as atividades Que vão estar Trabalhando Com o conto de fadas Porque nem sempre É possível A professora Trazer o conto Na íntegra Aqui Então é por isso Que a professora Sempre faz a referência Para vocês estarem Buscando Ou nesse livro aqui Do ler e escrever EMI Ou no livro De texto Dos alunos Que também tem Bastante contos lá Tanto do Charles Perrault Como dos irmãos Grins Tem do Hans Christian Andersen Tá bom? Então procurem Sempre fazer a leitura Na íntegra Do texto Quando a professora Não trazer Não trazer pra vocês Certo? E antes Vocês vão me acompanhar Aqui agora Pra saber então Quem são as personagens Desse conto Fazer uma Relembrar um pouquinho Quem são as personagens Desse conto Que a professora Vai estar trazendo Agora pra vocês E mais ou menos Como que é o enredo Da história Pra depois a gente Fazer então A análise das versões Certinho? Vamos acompanhar A professora aqui então Olha lá Nós temos Um cenário Da história Tá? Aí vocês vão falar Sim professora Mas esse cenário Pode aparecer Em tantas histórias Tem esse cenário Tem, é verdade Por que vocês estão vendo aqui? Nós temos um castelo Castelo Que aparece Na maior parte Dos contos de fada Né? Nós temos Uma pequena vila Nós temos Uma torre Nossa, isso Faz parte De vários contos Certo? Então Uma das personagens Que vai estar Aparecendo aqui São três irmãs Olha só Danadinha Mas não vai parar Que ela Mas que coisa Essa daqui Que a professora Vai estar colocando Pra vocês É a madrasta Da Cinderela A madrasta Vocês devem lembrar Que ela tinha Duas filhas Não é? Duas filhas E tem escritor Que fala que as duas filhas Elas eram Malvadas Invejosas E tem escritor Que não dá muitos detalhes A respeito delas Então tem aqui A madrasta Com as duas filhas Por isso que a professora Trouxe Essa ilustração Pra vocês Tá bom? Mais uma personagem O ser fantástico Que apareceu aí Também Que aparece nesse conto Que é A fada madrinha Essa fada madrinha Tá tão fofinha Bem fada madrinha mesmo Logicamente Aqui na história Na história da Cinderela O que nós temos? Um príncipe Certo? E nós temos A personagem principal Que é A Cinderela Vou até colocá-la Na frente da irmã Porque como a irmã Era invejosa Ela vai ficar na frente da irmã Olha lá A Cinderela Aqui ela já está Transformada Né? Ah E tem mais um objeto Que é lá O objeto do encantamento Que foi A carruagem Então a professora Trouxe aqui Pra vocês Darem uma olhadinha Esse é o enredo Da história Né? A Cinderela Que tem um pai Que acaba se casando Novamente E esse pai Traz lá Uma madrasta Pra dentro de casa Com Três Com duas filhas Aliás Desculpem Com duas filhas Como a professora Falou Em algumas versões As filhas São invejosas Maldosas E em outras versões Não aparece tanto A descrição Da personagem Certo? Nós temos A carruagem Que foi transformada Né? Que era abóbora Que foi transformada Em carruagem Pra Cinderela Ir ao baile E conhecer O príncipe E faltou aqui Que a professora Não achou Mais um objeto Muito importante Que é o sapatinho De cristal Né? Que o príncipe Vai descobrir Que a Cinderela É Cinderela A partir Do sapatinho De cristal Certo? Então aqui vocês tem As personagens O cenário Onde é que ocorreu Essa história Né? Lembrando das características Do conto Onde que acontece A história Será que foi num castelo Em um bosque Em uma casa Esse conto Começa bem diferente Né? Já começa narrando Ali no reino Mas o foco Acaba voltando Pra casa Da Cinderela Né? Pra casa Pro casamento do pai Da tristeza Que ela passa Em uma das versões O pai acaba falecendo Ela acaba vivendo Com a madrasta E as outras Duas irmãs Ali Né? Pra saber mais A respeito Da história Na íntegra Então é por isso Que a professora Trouxe o livro Do ler e escrever Mas se eu não me engano No livro de texto Do aluno O laranja Também tem outra Versão Da Cinderela Ou gata borradeira Certo? Agora que a gente Vai então Fazer a análise Dessas versões A professora Trouxe A versão De dois Dos dois Principais escritores Antes Vamos conhecer Os autores Das versões Olha lá O primeiro A primeira versão É do Charles Perrault A professora Já falou A respeito Dele aqui E da importância Que foi com Charles Perrault Que deu aí Uma guinada Para os contos De fada E nós temos Os irmãos Green Né? Eles fizeram Uma outra versão Nesse livro Do E.M.I.L.E. Escrever É a versão Dos irmãos Green Que vocês vão encontrar Tá? Vamos lá então Para a primeira versão Que é a do Charles Perrault E olha como ele dá Um nome diferente Gente Ele dá o nome De sapatinho De cristal Vou usar Meu vestido De sede Enfeitado Com rendas Feitas de fio De ouro A mais nova Replicava E eu Que só tem Um vestido Simples Eu usarei Minha sobressaia Bordada Com pedrarias E a capa De veludo Que veio Da Inglaterra As irmãs Sabendo que Cinderela Tinha muito Bom gosto Chamaram a menina Para pedir Sua opinião Ela aconselhou-as Com boa vontade E ofereceu-se Para penteá-las Enquanto as penteava As irmãs perguntaram Cinderela Você gostaria De ir ao baile? Ai, quem me dera Respondeu a menina Não é isso Que me convém Vamos lá Então, pessoal Vocês estão vendo Que essa parte Se refere Ao desenvolvimento Do texto É a parte Em que as irmãs Estão se preparando Para ir ao baile Né? Vamos ver agora A versão Dos irmãos Gris Ah, começa Com uma diferença A partir do título Olha lá Os irmãos Gris Já deram o nome De Agatha Borralheira Em outras versões Traduzidas dos irmãos Gris Vocês vão ver já Cinderela Logo chegou o dia do baile E, enquanto as irmãs Passavam o tempo todo Se arrumando Gata Borralheira Como sempre Fazia todo o serviço Da casa À tarde Para fazê-la sofrer Ainda mais As duas A obrigaram A passar seus vestidos E a pentear-lhes os cabelos Para irem à festa Quando já estavam Quase prontas As maldosas meninas Lhe disseram Agora você pode voltar Para a cozinha Lá é o lugar certo Para uma gata borralheira Muito magoada A gata borralheira Foi procurar a madrasta Para dizer-lhe Que também queria ir ao baile Mas a mulher Ao ouvir o pedido Respondeu Você? Gata borralheira? Como quer ir ao baile? Se vive tão suja E empoeirada? Ainda por cima Você não tem nem vestido Nem sapatos adequados Olha que bacana, né pessoal? São a mesma história O mesmo enredo da história A gente percebe Não mudou as personagens Mas olha como esses dois escritores Já escolheram formas diferentes Para escrever a mesma história Que a gente percebe Na versão do Charles Perrault Bom, as irmãs Como a professora havia falado ali Para vocês Não parecem tão maldosas assim, né? Elas até reconhecem Que a Cinderela tem bom gosto Então chama a Cinderela Para ajudá-las A se vestir para ir ao baile Quando a gente chega na Versão dos irmãos grins A gente já percebe Que essas irmãs Já não são tão bem intencionadas assim, né? E a madrasta que aparece aqui Não aparece na primeira versão Que a professora colocou aqui Mas aparece aqui A gente já tem uma ideia De que é uma madrasta também Que não trata a Cinderela De forma muito bem, né? Trata ela como se ela fosse uma empregada E não como parte da família Vocês podem observar Porque vocês não devem estar perguntando aí Para a professora E observando aí no texto Gata borralheira, professora Por que será que os irmãos grins Eles colocaram gata borralheira Borralho era a cinza Que ficava da chaminé, né? Como esse conto é muito antigo As pessoas em casa Tinham, né? Aquela chaminé Aquela lareira Para se aquecer Hoje é comum Mas é uma coisa mais chique Pessoas falam que tem lareira Dentro de casa Você fala Nossa, que coisa mais chique E antes era algo Muito mais necessário As pessoas utilizavam mesmo A lareira Para poder se aquecer E ela vivia suja de borralho Que era aquela cinza Que ficava na borda Na lareira Depois que queimava a madeira Formava aquela cinza Aquela cinza grossa Como ela era tratada Como empregada Ela que fazia essa limpeza Então ela estava sempre suja De borralho Então apelidaram ela De gata borralheira Então lá no Charles Perro Era sapatinho de cristal E aqui dos irmãos grins A gata borralheira Certo? Vamos lá então Agora a gente vai fazer Uma comparação Dessas duas versões Vamos analisar então Alguns aspectos dela Vamos lá acompanhar Com a professora A professora colocou ali Uma tabela Oh, a professora Damaris Acabou de falar da tabela A professora colocou Uma tabela ali Para vocês Coloquei Irmãos Grins E Charles Perro As irmãs perguntaram Se Cinderela Queria ir ao baile Ah, no Charles Perro Que aparece isso Cinderela manifesta desejo De ir ao baile Ah, essa daí só apareceu Na versão dos irmãos grins Cinderela oferece-se Para pentear as irmãs Foi lá na versão Do Charles Perro Que a professora Mostrou para vocês As irmãs Obrigam Cinderela A penteá-las Olha que diferença, né? Na do Charles Perro As irmãs A Cinderela Se oferece Para pentear as irmãs E já Na outra versão As irmãs Obrigam Na versão dos irmãos grins Não As irmãs Não são nada simpáticas Obrigam a Cinderela A penteá-las As irmãs Pedem a opinião Da Cinderela Lá na versão Do Charles Perro As irmãs Não tem consideração Por Cinderela Fica mais claro Essa questão Que a professora trouxe Na versão dos irmãos Green Tá bom? Mas No decorrer Da versão Do Charles Perro A gente percebe Que as irmãs Não tem lá Muita consideração Por ela não Mas o que fica Muito mais claro Essa descrição Fica muito mais clara Lá nos irmãos grins Opa, tô atropelando hoje Mas, olha lá Como a professora Colocou para vocês A estrelinha apareceu Também lá no Charles Perro Porque ali A gente percebe Que elas não têm Uma intenção muito boa Até a forma De tratar a Cinderela Já é diferente Em uma das versões Cinderela É mais triste Do que na outra Que palavras Ou frases Nos levam A perceber Essa tristeza Nós não estamos Comparando versões Então olha lá A importância Na forma de escrever A gente percebe Que nas duas versões Ela aparenta ser Muito triste Uma pessoa muito triste Mas em uma Dessas versões Fica muito mais clara Para nós leitores O quanto ela era triste Ah, na versão Dos irmãos green E que palavrinha Ali ou expressão Leva a gente a perceber Que ela estava Muito triste Muito magoada Foi quando a madrasta Vai lá e fala Imagina você Uma gata borradeira E ir a uma festa De um príncipe Aí ele descreve Que ela ficou Extremamente Ela ficou muito magoada Embora na versão Do Charles Perrault A gente perceba Tão bem Que ela é uma pessoa triste Pelo modo Que ela vive Junto com as irmãs E a madrasta Veja Como um aluno Reescreveu O início Do conto Da Cinderela Ele já começou Pelo título Cinderela Era uma vez Uma menina Chamada Cinderela A bela Jovem Vivia com seu pai Um comerciante Viúvo e muito rico Ela perder a mãe Ainda criança E o seu pai Pensando que a menina Precisava de uma nova mãe Decidiu casar-se novamente A madrasta da Cinderela Também era viúva E tinha duas filhas Muito feias E muito más Do seu primeiro casamento Como o pai da Cinderela Viajava muito A madrasta malvada E as suas filhas Obrigavam a Cinderela A fazer todos Os trabalhos domésticos Fazendo troça dela Sempre que podiam Quando o pai da Cinderela Morreu Por ordem da madrasta A pobre garota Passou a dormir No sótão E a vestir-se De farrapos A coitada Nada mais tinha Que o seu pobre quarto E seus amigos animais Que habitavam Na floresta Olha que legal Que essa criança Reescreveu o início Do conto Vocês perceberam Que a professora Deixou algumas palavrinhas Marcadas de azul Vamos ver então Analisar um pouquinho Mais essas palavras Vamos descobrir Por que será Que o aluno Colocou essas palavras A quem essas palavras Se referiam Vamos fazer uma lista Dessas palavras Ou expressões Que os alunos usou Para não repetir As palavras Olha lá Do nome da personagem Hoje o nosso foco Aqui vai ser O aluno reescreveu A professora Deixou marcadinho Lá pra vocês Essas palavras Estão se referindo A personagem O que ele usou Ele usou Bela jovem Ela A menina Dela E pobre garota E a coitada Então olha lá Quantas palavras Esse aluno Nesse pequeno trecho Ele usou Para se referir A personagem Então ele não fez A repetição de palavras O que deixou o texto Muito mais bem escrito Não é isso? Então se ele ficasse Estou arrependendo A cinderela 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 Gata borradeira Gata borradeira Gata borradeira Aí gente O texto fica muito cansativo As pessoas perdem o interesse De fazer a leitura do texto Certo? É por isso então Que ele usou Essas palavras Que substituem O nome Da personagem Vamos ver de novo? Olha lá Bela jovem Ela A menina Dela Pobre garota E a coitada Certo? Então o aluno Fez uma versão Do conto Da cinderela Ele reescreveu Usando as próprias Palavras E utilizou aí Essas palavras Para se referir A personagem Certo? Essa é uma dica Para vocês Que estão fazendo A reescrita Certinho? Agora Nós vamos Para uma atividade Da leitura De um gênero Muito conhecido Ah O menininho aí Já deu ideia Para nós Que gênero Que é Apesar que não deu Muita ideia O professor está mentindo Se é o jornal O jornal tem Tanto gênero Gente Mas tanto gênero A professora Até trouxe um aqui Para vocês verem Olha só Quantos gêneros Será que tem aqui dentro? Ah Muitos gêneros Muitos Muitos Nós temos sim A leitura das imagens Que nós temos que fazer Que vai acompanhar Aí As notícias Nós temos a parte Que é do classificado Nossa O professor não está nem achando O que é do classificado Aqui Por favor A professora trouxe um jornal Que não tinha classificado Gente É para morrer Mas nós temos Outros tipos de texto Aqui presentes A classificada Aqui embaixo Achei Ó Classificado Que é um tipo de texto Nós temos notícia Nós temos O horóscopo Tem gente que adora horóscopo Nossa Sabe a professora Eliana Que estava aqui Ela adora ler horóscopo Gente Ela lê toda semana Eu falei para ela Que é tudo repetido Mas ela adora ler Horóscopo Faz parte De um dos gêneros Que estão presentes Lá no jornal Certo? No nosso dia a dia A notícia De gente De bicho De planta Tem notícia boa Tem notícia ruim Tem notícia sobre doença Então ultimamente É o que mais tem Cura de doença Descoberta de novo planeta Enchente Furacão Um time que ganha Outro que perde Enfim Todo dia é dia de notícias Porque o mundo Não para Apareceu aí No sétimo bloco De atividade Para vocês Uma notícia E a notícia Que apareceu Foi retirada Da internet Que estava lá No bloco Para vocês E hoje a gente Vai analisar uma outra Preparados? Agora vocês Irão conhecer Um pouco mais Sobre a notícia Lógico Que ele tem Uma característica O gênero É diferente do conto Que a gente acabou De ver A imagem Que vocês irão ver Faz parte De uma notícia Veiculada Em uma página De jornal Da internet Ó, mudou O portador A professora acabou De mostrar aí O jornal Para vocês O jornal Que a professora Mostrou No portador Agora o site Que a professora Vai mostrar Essa notícia Já é outro A professora Vai começar Pela imagem Olha lá pessoal Parceria improvável Rato ia se afogar Em uma lagoa Quando o sapo Aparece Para o seu resgate Essa foto Muito bem tirada Não é daqui do Brasil Já vou avisar vocês Vou antecipar Aí pra vocês Que vocês Aí em casa Devem estar fazendo A leitura Dessa imagem Nós temos aí Um sapo E que sapão Com um ratinho Nas costas E aí pessoal Como vocês imaginam Que esse rato Foi parar Nas costas Do sapo Por que será Que isso aconteceu Será que eles Estavam numa lagoa Será que choveu Teve alguma enchente E esses dois Foram parar Aí ó Coitadinho O que será Que aconteceu Pra gente saber Mas não vai bastar Nem a imagem A gente vai ter que ler A notícia E a professora Trouxe aí então A página da internet Onde estava essa notícia Rato pega carona Nas costas de sapo Para não morrer Afogado em lagoa O fotógrafo O fotógrafo Azam Hussein Registrou uma cena Bem inusitada Em Lucknow No norte da Índia Um ratinho Desesperado Para não se afogar Em uma lagoa Pegou carona Nas costas De um sapo Que nadava Tranquilamente Por ali Antes de encontrar O amigo anfíbio O roedor tentava Se segurar Em galhos Que flutuavam Na água Eu tinha estacionado Minha moto Perto da lagoa Então Notei Que algo flutuava Logo percebi Que era um rato Se segurando Em pedaços De detritos No momento seguinte O rato conseguiu Subir na parte De trás De um sapo Que passava Perto dele Tudo isso Aconteceu Muito rápido Eu peguei Minha câmera E consegui Fazer alguns Registros Contou o fotógrafo Ao dele E-mail Segundo ele O sapo Salva-vidas Saiu nadando Transportando Um amiguinho Peludo nas costas Como se aquilo Fosse apenas Mais um salvamento Em seu atribulado Dia Eu fiquei fascinado Com a forma Que o sapo Nadou Firme e seguro Com o rato Eles eram Como amigos Infelizmente Eu não consegui Pegar o momento Em que o anfíbio Chegou à margem Para deixar Seu passageiro São e salvo Lamenta Então olha aí Vejam bem Como o formato Da notícia É bem diferente Daquilo que a professora Mostrou ali Qual o assunto Da notícia Um sapo Que salvou Um rato Do afogamento Onde aconteceu O fato Em uma lagoa Em Laknal Lá no norte Da Índia Vamos ver se o professor Pronunciou certo Releia um texto Que acompanha a imagem Olha lá Parceria improvável Rato ia se afogar Em uma lagoa Quando o sapo Aparece para o seu resgate Olha lá Um texto Que acompanha a imagem Sem esse texto A gente não vai saber Então Né Esse texto curto Que acompanha a foto É chamado de Legenda Ela serve então Para que será Não De acordo com a legenda Parceria improvável Quer dizer que É impossível um sapo Ajudar um rato Ou não é comum Um sapo ajudar um rato Vamos ver o que seria Parceria improvável Ah Não é comum Um sapo ajudar um rato Né Por isso que foi dado o título É parceria improvável A legenda que acompanha A foto dessa notícia Apenas informa O que está evidente Na imagem Ou acrescenta Novas informações A imagem Ah pessoal Olha lá É um texto curto Mas que vai Acrescentar Novas informações Se a gente tivesse tirado A legenda Deixasse só a imagem A gente não saberia Então Ali mais informações A respeito dela Se o fotógrafo Tivesse registrado A imagem De um sapo Nadando nessa lagoa Esse fato Se tornaria notícia E aí fica Para vocês pensarem Em casa Será Será que qualquer coisa Vai virar notícia É uma coisa Para se pensar Para ser veiculado Será que tem essa importância Se fosse só O sapinho Lá nadando Na lagoa Será que teria Se tornado notícia Pensem aí Em casa Certo Vocês vão chegar Numa conclusão Que não Né pessoal Não Acho que isso Não é uma coisa Tão importante Para ser Feito uma notícia E finalizando A aula de hoje Nós vimos Duas versões Do conto Cinderela Os recursos Linguísticos Utilizados Pelos escritores Principalmente Os recursos De substituição Do nome Da personagem E conhecemos Um pouco A respeito Do gênero Notícias Certo pessoal Vejo vocês Na próxima aula Muito obrigada E até mais Tchau 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 O que é isso?